A CIDADE NO BRASIL Olá, boa tarde. Por favor. Três andares. Com as coisas mais bonitas do mundo daquelas libres. Sabe que uma pessoa nasce e move putista. Pode tocar tudo, mas do clube é que não troca. E cada vez que se fala no futebol do Porto, a gente tem uma força interior amínica que não se consegue compreender. Portanto, não há nada que possa mover o futebol do Porto.